Oi gente, tô indo aqui pro ponto, que eu vou buscar a Vitória mais forte. Bom dia vizinho! Aí tô indo, o ônibus já deve tá chegando, pra pegar ela que rejeitar na cidade, aí disse que ia pra rodoviária, pra avisar a ela pra não soltar não, né? Porque senão vai ficar por lá, né? Ai povo doido! Aí vou ficar ali, eu acho que a lanchonete tá aberta. Vou dar um zoom aqui, ó, a estrada lá longe, aí o ônibus vem de lá, porque senão vai e passa direto, né? Se bem que ela já conhece o lugar, né? Mas eu tenho que ficar aqui esperando. E Regis foi lá na rodoviária. Aí gente, o ônibus é, vem ele! Aí eu me lembrei, ó, já vai fechar que é feriado, passei ali pra comprar o meu açúcar demerara. Vem! Vem, vovó! 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 Vem, vo oh meu deus do céu e ai gente eita gente eu vou aqui olha aqui gente olha a vovó olha a vovó olha a vovó vovó gente para para ai meu deus e me largaram foi aqui com um cara de coisa na mão opa ai e me largaram olha opa lá mas rapaz quem aguenta é isso ai é isso ai ela ta me quebrando fazendo eu como escrava é isso ai ta pensando que chega aqui em casa quer vim só comer ai botei para fazer café vai lá no canal dela obrigado coração você vai ver eu escrava na casa dela pois é isso mesmo ai agora ta aqui vou encerra aqui vou fechar a porta porque você sei ta tomando parte do meu eu me desculpa pô tia não ta bonitinha gente to com cara de sono que eu dormi a tarde toda eu dei banho vó fiz sopinha para vó e quem dê sopinha para ela me dê ai que o vídeo é meu tchau gente gente não se inscreva ai de dar o like não se esqueça de comentar e dar o like ai viu e dar o joinha por favor seu joinha é muito importante tchau Deus abençoe a todos ó um bom feriado para vocês misericórdia pera ai aceita um cafezinho ai sinta o cheiro do café e todas as cabeladas aqui sinta humm delicia o aroma do café fui tchau 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 gostou se inscreva no canal ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe